A assinatura para autorização de convênio foi durante a última segunda-feira. Agora será possível o início dos projetos para a construção do Aeroporto Regional do Sudoeste. A área escolhida é essa, de Sem Alqueires, na linha Buriti, interior de Renascença. O terreno já foi declarado como área de utilidade pública e fica a 21 quilômetros de Pato Branco e Francisco Beltrão. Ele foi escolhido com base em critérios da metodologia de estudos de sítios aeroportuários em análises in loco de técnicos federais. A assinatura já era aguardada há cerca de três meses. A Casa Civil deveria autorizar a Secretaria de Infraestrutura e Logística a assinar o convênio com Brasília para vir o recurso para o projeto. São três milhões que dependiam desse documento e já estavam lá há um certo tempo aguardando. A estrutura que se pretende construir no Sudoeste será semelhante a de aeroportos como Jaguaruna, em Santa Catarina, e o de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A pista será superior a 2 mil metros. O projeto do Sudoeste é atualmente o único de construção de aeroportos do Paraná. O próximo passo agora é o lançamento do edital para a confecção dos projetos. Teremos que ir a Brasília para que se lance o edital para que as empresas executem o projeto. Então, esse talvez é o prazo mais importante. O que tem bacana também é que a Secretaria de Infraestrutura e Logística, através da sua diretora aeroportuária, a doutora Josil, elas já estão trabalhando o termo de referência. Ou seja, o termo de referência é a descrição do edital que irá contratar a empresa. Por exemplo, também tem uma certa complexidade burocrática, mas também está andando. Então, com esse documento, tudo isso aí começa a encaixar. Então, só que tem que sair esse ano, porque isso já está no orçamento da União. Então, nós temos que aprontar isso esse ano, que se não, ano que vem, você perde esse recurso.